Macau é a estratégia para Portugal. As palavras são do secretário de Estado de Junto da Económica e Desenvolvimento Regional de Português, São Paulo e Luís, que defende aquilo a que chama filosofia do governo português, olhar lá para fora. Mais de 14 mil empresas portuguesas fecharam este ano e os novos negócios desceram 15%. Mas o secretário adjunto português prefere olhar para os números de outra forma. Eu preferia abordar isso de outra maneira. Há mais de 3 mil empresas a exportar em Portugal no último ano, não é? Assume que as empresas locais estão a perder força ao contrário das empresas viradas para o exterior e quer criar mais negócios exportadores. São 17 anos de MIF e 17 anos de presença portuguesa na Féria Internacional de Macau. Se para a população portuguesa o conselho do governo português tem sido a emigrar, para as empresas parece ser de exportar e tem resultado. Estas exportações são por aqui para mim a contra a crença. Nos primeiros 7 meses do ano as exportações lusas para a China cresceram 164%. O continente passou a ser o décimo mercado mais importante para Portugal. Neste momento aqui nós temos que mostrar que somos um país com capacidade de produção de produtos de qualidade e não massificação apenas. E se realmente conseguimos, em verdade por esta linha podemos ter a médio e longo prazo uma estratégia viável e realmente conseguir considerar os nossos produtos como os produtos do gourmet da Europa. O Macau com a plataforma deixou de ser o slogan para passar a ser uma realidade. Isto realmente tem estimulado bastante as compras por parte de Macau e da zona de Guangdong, mas temos também províncias como Liaoning, Chengdu e neste momento aqui Hainan a começarem a comprar. O Macau é para a nossa estratégia, não é? Não só numa perspectiva de ser uma porta de entrada, mas também numa perspectiva de responsabilização deste mercado, sobretudo para os nossos filhos e para os nossos bens alimentares. Há aqui um grande espaço de penetração. O secretário-adjunto diz que o país caminha a passos largos para equilibrar a balança comercial e reitera que a economia portuguesa está a fazer pela vida, pelo menos além de fronteiras. Há 63 empresas portuguesas na Féria Internacional de Macau. É a maior participação de sempre de Portugal no evento. É preciso haver mais razões para Portugal estar a apostar em força nesta Féria Internacional de Macau. Crescem as exportações e cresce o turismo da China. Nos últimos anos o número de turistas do continente para Portugal aumenta, por exemplo, de 400%. E por isso os empresários juntos resolveram trazer novidades bem em Portugal. Vamos começarmos até por aqui. Temos a cidade de Lisboa, que vem com um projeto muito simples, que é divulgar os eventos da cidade de Lisboa e, portanto, uma perspectiva de turismo cultural e criativo. Depois temos um gabinete de arquitetura, que trabalha objetos de design e também arquitetura de edifícios. Depois, passando para aqui, no centro, temos também um gabinete de arquitetura que só trabalha em edifícios públicos, portanto, com grande dimensão. Temos a Ordem dos Arquitetos, que traz um projeto que são 30 arquitetos, que traz um vídeo que apresenta trabalhos de 30 arquitetos que estão interessados em trabalhar com a China. Portanto, é um vídeo de divulgação. E depois temos dois outros projetos, um ligado à parte da moda, mas de criativos de moda, portanto, são peças únicas também, portanto, de uma criadora de moda portuguesa. E, finalmente, um projeto ligado à componente das artes e ofícios tradicionais portuguesas. É a primeira vez que as empresas portuguesas ligadas às indústrias criativas marcam presença na Feira Internacional de Macau. Para nós, o mercado chinês e macaiense, especificamente, é de veras e importante. Nós temos registrado nos fluxos de turismo que recebemos em Lisboa que os turistas desta proveniência, portanto, a China globalmente considerada, está a crescer bastante nos últimos anos. E, obviamente, que é um mercado, mais ainda sendo um mercado em crescimento, é um mercado que nos interessa bastante explorado. E, talvez, apontássemos para um crescimento da casa dos 400% nos últimos 2 a 3 anos. O pavilhão junta 7 projetos de indústrias criativas de Portugal e empresários com objetivos bem traçados. Temos, por um lado, toda a premiação. Não temos, do outro, aquele trabalho de campo que nos cumpre fazer. E este é um primeiro passo nesse sentido. Dar, de facto, a noção de que Portugal é muito mais do que um destino de sol e praia, nomeadamente a zona de Lisboa, como é evidente. Não se preocupe que o vinho, os queijos, o azeite e outros produtos agroalimentares, meio-dia em Portugal, continuam na Feira Internacional de Macau. Desta feita, uma boa dose de criatividade portuguesa, mesmo ali ao lado. A instalação de um centro de distribuição de produtos portugueses na China pode acontecer no próximo ano. O secretário de Estado, o adjunto do governo de Lisboa, assume a possibilidade e garante que a promessa anunciada do Executivo de Portugal está a ser considerada. Está a ser desenvolvido, portanto, todos os contactos estão a ser desenvolvidos no sentido de, com proximidade e rapidez, devemos chegar a um bom porto dentro das negociações bilaterais que estão a correr. O que interesse será mandato? Eu gosto um pouco de me comprometer com datas quando não tenho a certeza de as cumprir. Gosto de fixar-me a dar-te a mais consciência que será um projeto que deve estabilizar-me se concordizar no Brasil ano. A inflação no território vai baixar ligeiramente, ou pelo menos estará sob controle nos próximos meses. A previsão é do secretário para a economia e finanças, Francisco, com base no arrefecimento provável do preço da comida no adquirimento. Mesmo assim, o governo Dan Rayam quer uma moita de preços, devendo algo muito mais real e próximo do preço do origem dos produtos. A incapacidade do estado todo de O governo vai até naationsa da comida no Se tudo isso na questão dos anos, o governo está vendo que ele não tem um aumento. Ele não tem um aumento. Ele não tem um aumento, então. Quando elevação do aumento de aumento na essa situação, Mas os fornecedores de carne dizem que a venda ao público é mais cara devido aos custos de manutenção do gado no continente. A verdade é que o preço da carne em Macau aumentou 20% desde janeiro, quanto comparado com o idêntico período do ano passado. Os dois fornecedores, a Nampong e a Nampioete, sugerem que os mecanismos que o governo da red criou para o preço da carne de porco devem ser aplicados à carne de vaca e aves. A Associação dos Macauenses vai organizar um coloquio no final do mês. O objetivo do encontro é debater questões relacionadas com a identidade, futuros desafios, bem-estar e estatuto sociopolítico da comunidade macauense. Miguel de Sena Fernandes está à frente da iniciativa, que vai contar com a participação de várias personalidades, diversos setores, divididas em três painéis, identidade, economia e política. O Coloquio Macauenses, um olhar coletivo sobre a comunidade, vai interrogar no fim de semana, 27 e 28 de outubro, no auditório da Escola Portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL